Fala galera, Ashkarranta na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay, e dessa vez o jogo de Dragon Ball que acabou de lançar, galera, estamos aqui com apenas dois servidores abertos, então vem comigo que eu vou estar falando tudo sobre Legendary Super Saiyajin, vem comigo que o jogo tá bonito demais, cara, esse jogo aqui tá bem feito pra caramba, muito bonito, e eu achei muito interessante, então resolvi trazer pra vocês, então já vem deixando aquele like, pra dar essa moral, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e ativa todas as notificações, é pra não perder nenhuma novidade, vou estar passando aqui pro servidor número 2, ó, pra gente poder começar desde o iniciozinho, pra vocês verem a gameplay, o jogo em si, como é que funciona, né, cara, tá muito brabo esse jogo, cara, tá muito brabo, vem comigo, e vamos que vamos, galera, aqui ó, já começa assim, tá, bem-vindo a Dragon Ball World, né, Let's Summon Heroes and Start Adventure, né, vamos começar aqui a Summonando, né, a gente já começa Summonando, o negócio é lindo e maravilhoso, ó, ó, o Summon que bacana, começamos aqui com Gohan, pequenininho, né, e aí o Mestre Kami, brabíssimo também, vamos voltar aqui, iniciar aqui a batalha, aqui eu vou colocar o personagem em campo, botar o Mestre Kami também, botar o Gohan aqui e o Mestre Kami, beleza, foi, e aqui ele fala pra gente trocar a posição, né, botar o Mestre Kami pra front, e botar aqui o Gohan já pra backline, vamos lá, iniciando aqui a batalha, deu um stun, né, você viu que tá bem bonito, a gente tá acostumado um pouco, menos eu, né, tô acostumado mais a tela, um pouco mais aproximada dos personagens, mas essa tela afastada não me incomodou, tá, eu achei até bacana, essa tela um pouquinho mais afastada, e olha essa imagem do Goku, cara, ficou muito lindo isso aqui, muito legal, beleza, aqui, iniciando a segunda round aqui, né, ó o Kuririn ali, enfrentando também o Mestre Kami, o Kuririn, tu viu que deu bleed, né, cara, o Mestre Kami dá stun, e aqui do Gohan, pelo menos eu não notei nenhum tipo de efeito, né, novamente, eu sei que do Gohan tem bastante dano, né, mas não tem muito efeito, agora acabou, né, filho, agora acabou, beleza, aqui, ó, mais uma batalha vencida, nova função liberada, que é a loja, aqui a gente vai começar também sumonando, tá, beleza, eu comprei uns 5 aqui, vamos voltar, e vamos sumonar aqui o nosso primeiro sumon de 10, né, vamos ver o que vai vir de bom pra gente aqui, tá, aqui os personagens, né, personagens mais básicos aqui, e esse personagem aqui, vamos ver, sim, galera, Goku, opa, Goku, brabíssimo, cara, olha que maneiro, o cara tá o personagem, se você clicar nele aqui, ó, o especial, ele parado, né, os ataques dele, olha só que bacana, cara, aí aqui fala um pouco, né, causa dano a 99% de dano, né, todos os inimigos aí, dispensa um stack of buff, né, tira um buff ainda, bem bacana aqui, ó, vamos voltar, capítulo 1, pegar aqui as recompensas, heróis, aqui é pra gente poder tá upando o herói, olha só que maneiro, cara, a tela atrás, né, ficou muito bacana, aqui já passa o level 32, cara, já libera mais uma habilidade aqui, botamos todo o equipamento, vamos voltar pra cá, e batalha, cara, vamos lá, de novo, só que agora com o Goku no time, não tem como perder, né, Goku é o Goku, tá aqui o Goku no time, vamos iniciar a batalha, bichinho resistente pra caramba, não tem como, né, cara, é que é que dama, né, eita caramba, show de bola, passamos pro level 2, pegamos aqui uns cristais aqui, aqui iniciou automático, lá em cima, se você notar aqui, em cima, tem a linha do tempo, tá vendo, de quem vai atacar primeiro, quem vai atacar depois, isso aí, com certeza deve mudar, conforme a velocidade do personagem, aqui no modo história, não faz tanta diferença assim, mas depois, vai fazer, passamos aqui pro level 3, e aqui eu já tô um pouco mais liberado, então vamos tá modificando aqui, algumas coisas, mexendo aí, aqui mostrando tudo pra vocês, tá, aqui a gente pode, galera, já tá colocando o nome, beleza, vou botar o meu nome aqui, Sky, vou botar aqui, Sky Hunter, Frizzão, você já pode trocar o nome, você pode ver aqui a guilda, o power geral, o servidor, ID, e aqui a gente pode estar mudando também, tá, vou botar aqui, deixa eu ver, uma brabíssima aqui, videl, aqui tem como mudar também, você pode botar aqui, videl, e aqui eu acho que não tem muito o que mudar, nessa parte, né, aqui não tem também muita coisa pra fazer, tá, inglês ou japonês, então não adianta, ah, lembrando que é uma PK, tá, galera, pra poder jogar, ainda não tem, na, na Play Store, não tem na Play Store, né, e na Apple Store, mas tem um APK que eu vou deixar o link pra vocês poderem baixar, tá, dá pra jogar normal, sem problema nenhum, aqui é o capítulo 1, vou coletar as recompensas aqui, ó, show de bola, logo aqui abaixo temos a caixa de e-mail, tá vendo aqui, quinhentão aqui, e recompensa aí, pra gente também, quinhentão de novo, 2 de 500 aqui, estamos 1.020, partindo um pouco mais pro lado aqui, temos a primeira recarga, galera, primeira recarga, tá vendo, a gente tem essas opções aqui, ó, de personagens, pra gente poder tá pegando, bem bacana, primeira recarga aqui, benefícios, né, mostrando aqui os benefícios, primeiro dia de login, segundo dia de login, é, mês aqui, né, pacote de crescimento também, toda essa parte aqui, atividades, né, aqui é a parte de recarga, como vocês podem ver, ó, aqui dá até pra comprar, né, mas aí já fica um pouco mais caro pra gente aí, 5.000 é bem complicado, aqui temos a do mês também, né, Heroes Upgrade, Explorer, enfim, cara, várias coisas aí, que tem relacionado a recarga, relacionado a completar missões, enfim, as quests do mês, e tem os packs aqui, pack diário, dá pra você pegar aqui, pack semanal, e o pack, aqui, ó, mensal, brabíssimo, cara, brabíssimo aí, pra gente poder estar pegando esses personagens aqui, ó, muito top, voltando pra cá, nós temos o Carnival, sim, galera, está acontecendo o Carnival, então não dá mole, tenta completar as missões aí o mais rápido possível, pra você poder aí estar pegando o máximo de recurso, tá, aqui no primeiro dia também, ó, packzão de graça, aqui, e as missões, claro, você vai completando o resto aqui, ó, dá pra ver todas as missões, tá, não precisa esperar chegar, dá pra você ver o que você vai poder comprar, daqui a, sei lá, 7 dias, 5 dias, 6 dias, dependendo do quanto você tem já, de dias, e aqui no finalzão, nós temos esse personagem aqui, que é o Vegeta, tá, o Vegetazinho, ó, brabo demais, bem bacana, aqui também temos um personagem aí, é, Charles, né, pra sintetizar heróis, meio que aleatória, mas aqui, tá bem bacana o Carnival, Loguinho de 7 dias, galera, pegamos aqui, ó, mais algumas horas, eu vou pegar o Goku novamente, tá, eu vou poder upar o Goku novamente, e aqui no dia 7, a gente tem esses personagens aqui, pra poder estar pegando, então, até o dia 7, você já tem que ter uma noção, mais ou menos, de que o personagem, antes que você vai estar pegando, beleza? Aqui, Feast of Dragon Ball, aqui a gente pode estar pegando, galera, parte pra poder estar sumonando, tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, são, galera, 100 sumons de graça pra gente, então aproveita aí, ó, de boa, temos aqui o Golden Master também, algumas missões aqui, a gente tá completando, pra poder estar pegando aí, recursos, tá, nessa parte já foi, aqui é o Gold normal, tá, não tem muito o que falar, só vem aqui coletar, aí tá tudo certo, temos esse aqui, que é o recurso mais importante do jogo, né, na questão de, de recarga e tudo mais, tem esse negocinho aqui, que é o Diamond, é um diamante amarelo, né, aqui, ó, completei uma missão aqui, ó, tá vendo? Completou, você pega aqui, partindo, para o lado direito, também aqui, ó, 2.000 summons free choice, olha só como é que funciona, isso aqui, a gente vai sumorar 4 vezes de 10, tá vendo? E quando eu chegar no level 15, eu vou poder pegar esse personagem, até lá, eu já vou ter noção aí também, já, mais um pouquinho sobre o game, então, eu vou começar fazendo um sumo aqui, de 10, vamos ver o que que veio aqui, Goku, Golden, o gorilazão, agora aqui, ó, deixa eu esquipar, Vegeta, né, já dominado aí pelo Majin Buu, deve ser muito brabo, o céu, né, essa versão dele aqui, e aqui, o curirinho, aí, galera, vai ter que analisar, e ver qual o melhor personagem, até o level 15, você já tem que ter noção, das habilidades desses 4 personagens, do time que você quer formar, para aí sim, você começar aqui, já com o pé direito, pegando esse personagem, provavelmente, vão ter mais desse estilo, conforme, o level for subindo, aqui já ajuda, pra caramba, para a gente poder estar subindo aí, no caso, o level do personagem, né, subindo aí, o personagem, level, repetições, pegar novos personagens, isso ajuda pra caramba, aqui, né, não tem jeito, aqui é aquele mesmo esquema, accelerate for free, né, clicou aqui, acelerou, e passa aí, aqui, ó, claim rewards, vai passando de level mais fácil, né, eu clico level 7 aqui, de cara, beleza, no capítulo 1, de novo aqui, ó, receber, olha quanta coisa, já recebi aqui, ó, bastante coisa, bastante coisa, aqui já foi, né, aqui embaixo, city, galera, aqui é a cidade, tá, não tá tudo liberado ainda, tem pouquíssimas coisas, você vê que é uma gameplay inicial, então tem poucas coisas, assim, liberadas, pra eu falar pra vocês sobre, mas é a cidade aqui, onde a gente pode estar acessando tudo também, guilda, enfim, tudo, store, tudo aqui, beleza, partindo pra cá, vou botar pra aqui o Adventry, temos aqui, galera, vamos lá, deixa eu botar aqui, quest, só sair coletando, completar algumas, algumas quests, né, não foram muitas, mas algumas quests aí diárias, pra gente poder estar pegando recompensa, tá vendo, tem aqui nossos itens, aqui não tem muito mistério, são os itens que a gente tem, aqui são os heróis, aí a gente tem esses quatro heróis, por enquanto aqui, né, tem mais essas categorias, tá vendo, é, vermelho, vento, amarelo, azul, e os principais, que são dourado e roxo, né, aqui é o álbum, galera, com todos os personagens, cara, olha isso aqui, tá muito top, tá muito top, com todos os personagens aqui, olha até esse cara aqui, lá do Dragon Ball GT, né, brabíssimo aí, aqui já é a parte da line up, né, nossa formação, aqui os personagens, né, se quiser ocupar o personagem, botar equipamento, enfim, tem tudo aqui, pra poder estar evoluindo, o seu personagem, tá muito bonito aqui, deixa eu voltar pra cidade, aqui já tá na cidade, tá, já mostrei, acho que grande parte das coisas, pra vocês aqui, dessa, dessa parte aqui, no modo da Adventure, a gente pode estar vendo melhor, Shadow Dragon, Tornado de Power, né, aí os locais, aí, aqui, galera, vamos lá, chat, friends, vamos voltar pra cidade aqui, temos Hero Summon, tá vendo, clicou aqui, eles tem 10zão pra poder fazer, na verdade 11, então vamos girar aqui, e ver o que que vem de bom pra gente, vamos lá, ó, desbloqueamos alguns personagens, nossa, já comecei com Jiren, cara, que isso, mentira, já dei muita sorte, cara, muita sorte, comecei com Jiren, aqui, rapaz, muita sorte, muita sorte mesmo, na outra conta, eu não comecei com ele, beleza, nada demais aqui, rapaz, eu comecei com Jiren já, galera, que top, ah, o Store aqui, né, tem algumas coisas que a gente pode estar comprando, mas por enquanto, só recomendo comprar alguma coisa, galera, como se você tivesse certeza aí, do que você está comprando, o que você está gastando, o porquê que você está gastando ali, tá, isso é importante saber, missões diárias aqui, show, aqui, o Jiren aqui, ó, deixa eu dar um upgrade nele, já foi para o level 49 direto, cara, botar o equipamento aqui, daqui as estrelas, né, que precisa poder estar upando, bem interessante, vou botar aqui na batalha, só para a gente ver um pouquinho desse personagem, aqui, reset, reset, né, ah, tá, deixa eu deixar na backline, salvar aqui, ó, vamos ver a batalha aqui, vamos lá, nossa mãe, que violência, cara, socou no chão, nem socou o cara, se socasse o cara, saia da tela voando, filho, que isso, brabíssimo, cara, brabíssimo aí, tem como aumentar a velocidade, tá, tem como esquipar também, só que aqui a gente não está, com esse beirado ainda, porque o jogo está novo, né, cara, então a gente ainda tem que estar liberando isso dentro do game, mas, o game está muito maneiro, cara, está muito bonito, está interessante, tá, então, achei muito bacana, o jogo Dragon Ball em si, é um jogo um pouco mais novo aí para a gente, então, assim, é uma pegada bem interessante, você até voar com os personagens, né, cara, você está voando aí para o ambiente que você precisa, é bem legal, e, é isso aí, galera, se você gostou, você curtiu aqui, o novo jogo de Dragon Ball, deixa o likezão aí, não esquece, seu like ajuda pra caramba aqui o canal que eu descer, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, e ativa todas as notificações, para não perder nenhuma novidade, beleza, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!